Apesar do término do período chuvoso, que esse ano foi atípico em toda a região norte do estado do Piauí, a cidade de Parnaíba ainda apresenta alguns pontos encharcados, resquício das fortes chuvas. O principal corredor do tráfego de veículos da cidade, Avenida São Sebastião, apresenta ao longo de sua extensão vários pontos com acúmulo de água, principalmente nos cruzamentos, o que, além do transtorno para os condutores de veículos, tem causado também a degradação da pavimentação, abrindo vários buracos. E incomoda-se essa água toda? Com certeza. Porque a gente tem que passar bem devagarzinho para não melhorar passageiros, até mesmo agente e até mesmo buraco, que às vezes a gente não vê, né? A gente tem que evitar ao máximo passar ligeiro. O curioso de toda essa situação é que a origem dessa água parece ser natural. Ou seja, mesmo com a ausência das chuvas, a água insiste em brotar da superfície, lavando toda a extensão da pista, prejudicando e dificultando o deslocamento de pedestres neste local. A gente corre perigo de cair aqui e se machucar, entre outros transtornos, né? Porque muitas pessoas já caíram, já ouvi pessoas comentar que já caíram aqui por conta dessa lama. Música 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 Música